Bom, estimados colegas, tal como prometemos, estamos então aqui prontos a transmitir o pronunciamento do senhor presidente sobre a greve que já tem início a partir de agora em todos os estabelecimentos públicos de ensino do nosso país. Os professores devem ficar em casa porque a greve não se faz no local de trabalho. A greve faz-se em casa porque, durante a greve, entre os trabalhadores e a entidade empregadora ou patronal, no caso, cessam as relações jurídico-laborais, mantendo-se apenas as relações de respeito mútuo entre as partes. Portanto, os professores podem fazer outras coisas úteis que tiverem que fazer e não se dê o trabalho de gastar o seu dinheiro para ir à escola. Temos agora 72 participantes, 82, o número está a subir. Vamos deixar que o número suba mais um pouquinho para que todos possam acompanhar o pronunciamento do senhor presidente do Simprof, que, como podem notar, está pronto para poder fazer a leitura da sua mensagem neste momento em que a greve tem efetivação em todo o país. Ainda, colegas, a esta hora que nos estão a perguntar se haverá mesmo greve ou não, nós difundimos muita informação nas nossas páginas e, portanto, não hajam dúvidas de que a greve é um facto. Temos agora 51, 151 participantes e, em respeito às pessoas que já estão aqui e ao seu saldo de dados, vamos, então, dar início ao pronunciamento do senhor presidente, porque o vídeo depois vai ficar aqui na página e aqueles que não entrarem a tempo vão poder, tanto, acessá-lo para o ouvir. Caras professoras, caros professores, prezados pais e encarregados da educação, estimados alunos, a história do nosso país está repleta de exemplos de bravura e tenacidade dos seus filhos que tiveram de abraçar diversas formas de luta para o alcance dos seus objetivos. Foi assim que conseguimos a independência e a paz. Nós, inspirados por esses exemplos, abraçamos há mais de 26 anos uma forma pacífica de luta em prol de uma classe de profissionais bastante subalternizada, não obstante a sua grande importância para a nossa sociedade. Basta olhar para o salário do professor e para as suas condições sociais e de trabalho para perceber as razões da nossa luta. Na verdade, essa forma de luta visa termos no país um sistema de educação e ensino que responda aos anseios de todos os angolanos. A nossa luta é por uma educação de qualidade. É por uma escola pública onde todos tenham acesso e não seja privilégio de alguns. A partir de hoje, 23 de novembro, infelizmente, os estabelecimentos públicos de ensino no país estarão fechados para as aulas. Não é da nossa vontade que os nossos alunos fiquem em casa. Não é este o nosso objetivo. Pelo contrário, pode até parecer paradoxal, mas esta luta visa exatamente beneficiar as nossas crianças e jovens, filhos de professores e não só, cujos pais não lhes conseguem garantir o mínimo para a sua sobrevivência, pela precariedade do seu trabalho. A nossa greve é absolutamente legal. Por isso, os professores não se devem deixar intimidar. Não deem ouvidos a quem está interessado simplesmente na manutenção do seu cargo, mesmo sendo parte interessada da nossa legítima luta. Os professores sempre tiveram bom senso ou, então, não estariam a negociar por via dos seus representantes um caderno reivindicativo em três anos, quando a lei da greve estabelece apenas 21 dias. Mas, ao mesmo tempo que se pede bom senso aos professores, era bom que esse bom senso fosse levado em conta na hora de analisar a condição do professor. Bom senso é o que mais tem faltado ao executivo anulano. Por isso por isso mesmo é importante continuarmos a lutar pois sem isso nada do que almejamos será conseguido. Começamos com uma greve de curta duração exatamente porque estamos a dar uma oportunidade ao Ministério da Educação e ao Executivo em geral no sentido de perceber que estamos abertos ao diálogo independentemente de estarmos em greve. Contudo, se as nossas reivindicações não forem atendidas não lhe restará outra alternativa senão a de continuar a lutar. por isso é que temos a segunda fase mais extensa que a primeira e a terceira maior ainda. Entretanto, o Executivo tem a possibilidade de evitar que cheguemos a estes extremos. Basta que para isso dê garantias claras precisas e concisas de que vai atender as nossas reivindicações se isso não acontecer poderemos ter sim uma greve por um tempo mais dilatada. bem-hajam a todos os professores de Cabinda Alcunene do Ló Lubito. Viva a greve! Colegas, acabamos de acompanhar então o pronunciamento do senhor presidente do Simprof sobre a greve. Passem a mensagem, fiquem em casa. A greve não se faz no local de trabalho. Vamos todos fiscalizar e não se deixem intimidar por quem quer que seja. Bom dia e viva a greve! Obrigado!